Olá gente, olha de quem eu vim falar hoje, do novo lançamento que eu recebi da Fioruti, que se trata do Tentation Blue. Esse daqui tem a tendência olfativa ao perfume Light Blue Dolce & Gabbana. E uma das embalagens que eu mais gosto da Fioruti vieram nesse perfume, que é essa maçãzinha mordida que eu acho muito bonitinho. E olhem que ficou lindo, esse tom de azul. Adoro essa embalagem e a decoração da Fioruti, muito fofo. Deixa eu dizer as notas dele pra vocês e o que eu achei dele na minha pele. Lembrando que ele lembra, gente, muito o Light Blue Dolce & Gabbana, uns 95% parecido. Com a única diferença que os perfumes da Fioruti, eles são assim mais fáceis de agradar. Esse Light Blue já é um perfume fácil. O da Fioruti ficou ainda mais fácil de agradar, porque super dia a dia, tranquilo, vai agradar gregos e troianos e é delicioso. Vamos lá, as notas dele. As notas de saída tem maçã verde e limão siciliano. As notas de coração tem jasmin e tem bambu. E as notas de fundo tem âmbar e tem cedro. Agora, gente, quando eu borrifo essa coisa bonitinha na pele, a primeira nota que fica muito em evidência é a nota de limão siciliano. Aquele cítrico com toque levemente adocicado que eu gosto muito. Porém, há uma junção. E dessa junção evolui e ele se envolve com a nota de bambu. E fica um toque levemente herbal após essa saída mais doce, cítrica, muito gostosa. Então, esse envolvimento dessas duas notas foram as notas desse perfume que ficaram mais na minha pele. Foi a saída fresca, cítrica, com toque levemente adocicado. Porém, com alguns minutos, entra esse lado mais herbal puxando essa nota de bambu. É um perfume dia a dia, é um perfume delicioso, que vai agradar meninos e meninas. É um perfume que eu digo que é versátil. Combina com qualquer pessoa. É um perfume fresco, é um perfume dia a dia. Isso que importa. Te dê um perfume bacana, bom, pra usar no dia a dia que não vai agredir ninguém. Muito pelo contrário. Recebi elogios quando eu fiz o teste com esse perfume, tá? Porque já tem alguns dois dias que eu recebi a caixa e já usei muito esse perfume. Delicioso. O tempo dele de fixação na minha pele foi de 4 horas. Ele teve projeção de 1 hora a 1 hora e 30, mais ou menos. Ele exala bem legal, bem intenso e depois ele vai ficando rente à pele. Eu fiz teste nele, gente, de manhã e fiz à noite. E ele teve praticamente o mesmo tempo de fixação. À noite ele fixou um pouquinho mais. Mas o tempo de projeção ficou nessa variação de 1 hora, 1 hora e meia. Mais ou menos. E depois ele ficou rente à pele. Mas o Tentation Blue, gente, já está disponível na loja virtual da Fiorut. Que eu vou deixar aqui no meu box de informações. E também vou deixar o cupom. No qual você digitando esse cupom lá no site, você tem 10% de desconto pra entrega em todo o Brasil e na loja virtual da Fiorut. Olha que maravilha. Então olhem aqui no meu box de informações que está o link do site da Fiorut. O cupom que vocês vão ter que usar pra ter esses 10% de desconto, tá? E estará o meu Instagram pra vocês me seguirem, né, gente? Vão lá. Vão lá. Que a casa está crescendo lá no Instagram. E eu quero ver todos vocês lá me seguindo. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.